Ok... Tinha acabado de chegar aqui no Sponderijon, né? Os verdes estão dormindo. A lua está no céu. Vamos falar com esse rapaz aqui? Os 7 nos assistiram. Você é um homem. Um jovem com armazenamento sobre uma mesa cobrada com uma espalda de limpas. Sua face com um escuro de frustração. Cada abordagem é bloqueada. Oh, maldito! Que bom são as táticas de batalha contra essas coisas, de qualquer forma? Ele olhou. Em rápida sucessão, ele se tornou consciente de sua presença e do fato de que você não é um cara familiar. Quem são os blazers? Um sorcerer. Verdade. Eu deveria ter percebido. Um procurador sempre pode reconhecer um sorcerer quando vê-lo. Polar pode dizer que você encontrou um elfo chamado Verdas nas mãos do Forte Veracidade. Ele disse algo sobre um grupo que iria à sua procura. Você conhece o Verdas? Oh, então ele é tão bom como morto. Nós somos os procuradores que ele falou. Nós deveríamos libertá-lo. Em vez de, nós o falamos. Você? Um deus acordado? Talvez não. Talvez, se o Verdas disse assim, você poderia ser importante. Mas não há jeito de ser certeza até que nós deixamos essa ilha mortada atrás de nós. Não há problema nisso. Quanto antes você deixar esse lugar para trás, melhor. O jovem, ansiosamente, fidgeta com o seu cabelo curto. Você encontrou uma matéria perto do seu coração, evidentemente. Isso é... isso é mais fácil de dizer do que feito, eu tenho medo. Muito mais fácil de dizer. Mas as Mães têm nos correntes. Eles têm essas... armas, chamadas de Shrikas. Se nós tentarmos ir contra eles inpreparados, nós estamos mortos. Nós já perdemos muitos. Já temos muitos. Seekers... Bem... Nós guardamos os verdadeiros princípios de Lucian. E os sorcerores que podem seguir no seu caminho e se tornar divinos. Deus-woken. Nós os procuramos e nos proteger. Verdes era um Deus-woken. A nossa melhor esperança. A nossa última esperança, provavelmente. Nós tentamos liberá-lo. Mas nós falamos. Agora tudo o que podemos fazer é fugir. Os Shrikas bloqueam todas as ruas de escape, mas... Nós não podemos sair desta ilha até chegar atrás de elas. Hum... Dizer que deve haver uma forma de vencer estas coisas. Afinal, nada é invencível. Há armas. Diversos antigos que podem contra essas coisas. Nosso líder, Sir Gareth, tentou encontrar elas. Para que pudéssemos romper a bloqueada de Magister e escapar desta ilha. Mas ele não voltou. Se Sir Gareth não voltar com essas armas em torno... Bem... Esta ilha será nossa terra. Dizer que você irá procurar por Gareth e essas armas se isso for necessário para sair desta ilha. Você... Você vai nos ajudar? Sim. Suas mãos visivelmente relaxam. A arma de peso pesada em eles se sentindo com uma clínica. Obrigado. Os alíos estão em suporte em este lugar. Se você nos ajudar, eu prometo. Nós vamos te levar de longe deste lugar possível. Se você nos ajudar, eu tinha comprado uma só, né? Acho que era essa Noble que eu tinha comprado. Só checar aqui. É, era a Noble. Duzentos... Vamos pegar, vai. Aí... Para... Compensar isso... Então esses dentes... Barra de ouro... Se não tem tanto dinheiro assim... Ah, vai ficar me devendo um pouquinho, mas está de boa. Anel de cobre verde... Dois de armadura mágica... Esses dentes aqui de armadura física... Pode colocar aqui... Bota de armadura física também... Essa luva não é melhor do que você está usando... Esse escuro também não é melhor do que você está usando... Anel que dá 19 de PV... Hum... Esse cajado que eu achei meio memes... Achei que ia ser mais forte, mas... Curti muito não, velho. Esse cajado aqui... Lousy... É melhor que o seu... Desbloqueia Fedorento... Nem lembro o que o Fedorento faz... O que acontece lá? De melhor atitude em relação a você em 25... Os aparentes corpo a corpo... Terão menos interesse de combater... Não é justo! Então eu vou ficar com essa daqui mesmo, e essa que dá geomancia aqui, é o jeito. Deidara das quatro irmãs, que isso velho, Naruto? Quem é deidara, velho? A jovem garota as suas mãos juntas para acessá-las no campo de fogo, os dedos cortados rápido. Notando a sua atenção, ela olha para você como uma amizadeira. Desculpa, eu não tenho um bebê bem-vindo ou qualquer coisa, mas a miseria aqui... Ela gestura meio-felemente na sofrida das amizades das enfermas. A perda é que ela faz agachada aqui, mas ela está em pé. A perda é que ela faz agachada. Muitos, fatos sorrisos vão sair das correntes dos olhos dela. Desculpa, 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 eu só não... belong aqui. Minhas irmãs e eu fazem trinkets. Eu liguei junto com os pesquisadores para a passagem de segurança para vendê-las. Mas agora... Agora não há onde para eu ir. A maioria das minhas amizades foram perdidas no ataque, mas eu consegui salvá-las algumas das nossas sorreras. Talvez você estaria interessado em olhar? Tá, eu quero ver o que você tem aí. Pó de diamante! Por que você tem pó de diamante? Oxi... Tchau... Então... Lady... Eu espero que eu não falasse nada de errado. Oxi, meu filho, tá tranquilo, não falou nada para mim. Hum... Pera, tem dois NPCs aqui. Ah, não, tô confundindo. Não, tem dois mesmo. Ah, é que o outro é o... Amiguinha ali. Aqui é a magia de gelo... Um homem grisosso, põe por um pedaço de armas malvadas, salvagando o reparador, abençando o frio. Ele pega uma rapia, a pedra foi nipida e esplinterada, a hilt foi torcida. Ele mantém a pedra da pedra até a luz. Essa era a pedra de Halon. Foi o primeiro, e também foi o último. Ele não queria morrer aqui, mas morrer aqui ele fez. Ele era um espírito ordinário com um coração extraordinário, Halon. E ele morreu por o que ele acreditava. O que Halon acreditava em? Ele acreditava na verdade. Ele acreditava na esperança. Ele acreditava em que Alexander é um morto de Deus acordado. Eu acredito que, em um ponto, pelo menos, ele estava certo. O ponto se rompe, deixando um pedaço malvado. A pedra é curta agora, mas... vai fazer mais dano. Quem é você? O que eu vou contar em que o que eu estou colocado? Ele acreditava na sua surpresa. Ele mantém a arma em sua mão, pronto para a derrota. Ele sorpreendava e sentia a arma. E voltaria para o trabalho. Ele trabalha rápido, procurando armas para ver se eles estão prontos de batalha. Ele agrega a borda de uma espada. Ela derrota de sangue. Ele grita. A espada está ansiosa. Agora, o que eu posso fazer com você? Eu estou fazendo negócio com você. Eu gostaria que eu tivesse melhores roupas para oferecer. Não sei, velho. Não costuma dar muito certo dois escudos. Mas tem umas coisas para vender aqui. Eu vou vender todos os bagaços aqui que eu não vou usar esse tema de crafting, porque é muito complicado. Tá, esquece daqui. Se bem que dá para pegar. Bastão anão. Luma de escamas posturadas. Acho que essa lua vai servir para alguém. Talvez. E aí Alguns requisitos não são mais válidos. Tem falta de requisitos. Entendi. O que é que eu não tenho? Já não tinha first aid de qualquer jeito Sei lá Ah, faltou ir naquele barco lá em cima né velho Deixa eu ir lá rapidinho Ah, todo mundo que jogou Divinity ouviu alguém jogando Divinity, a par do Forza com a decorada. Porque normalmente até aqui a galera está jogando de boa ainda. E aí 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 Sim, eu sei que ele toma dano, mas pelo menos não vai gastar ponto para vir até aqui. O que é isso? Não estou enganado, não estou enganado. Se eu sair daqui, o Comédia vai nos acertar. O que é isso? O que é isso? Ué, não dá para dar um rush daqui? Então tá né Dei 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 A armadura dela Deixando seu armadura como se sofrer uma beista wild É incompleta e construída, parece, de vinhos As espores grifam, eles só desejam criar, não matar É por isso que eles crescem armadura dos vinhos, você vê? Para me proteger É as magestras que destruem, que separam as espores As angustas E nunca mais As espores são mágica de criação O suficiente para que nós Sions esqueçamos Eu encontro eles Espero que eles possam restaurar as criações que perdemos na guerra Mas as magestras me chiam e enviam as minhas espores para estudar E com as mãos falsas E com as mãos falsas Ela gestora os mortos entangidos Os vinhos, vinhos ainda espantando gore dentro da caixa Não, você fala como um magister Esses espores são significados para a vida, não para a morte A arma é vivo E eu sinto que ela deseja ser toda Talvez então ela realmente fala como as árvores do Ancestras O que elas fazem? Eu encontro seus amigos E vejo Você ajuda A minha arma me guia agora E ela é alegre de sair Eu espero que um dia você visite a minha casa Onde as árvores de Ancestras Uma vez mais Uma árvore de vinhos esclarece para o corpo Depois de um momento Você percebeu a verdade Eles não entangerem o corpo Mas se esclarecem É, na teoria Mas é a teoria de um cara muito viciado no jogo Que é o João Ele falou porque acontece isso Eu confio A teoria... ...Dessa armadura de espinhos A teoria... True... O que é isso? Vamos por essa saída aqui, para eu brigar com os grandes esqueletos que tem aqui em baixo. Vai dar um B.O. Não era aqui? Acho que estou confundindo o lado da parada. Acho que é onde ficam os Lizardomen. Lizardomen! Eu sou a sua morte. Eu tomo a sua alma. Eu sou a sua última breath. Eu vou tomar a sua alma. Então tá bom. Eu tenho que ficar falho nessa bosta. Eu sou morto e você pode. Estou pronto. Não dá para não passar o negócio dele aqui? Então tá bom. Agony! Agora a gente pega... Dá um passinho para frente. Não ia pegar ele não em. Vou pegar para cá. Vou pegar para cá. Esse daqui. Olha lá! E necrofogo! Aqui agora dá para a gente jogar... Via? Eu só preciso tirar essa armadura aqui desse cara. Ele tá me venenando. É, reduz mas toma. Deve ser suficiente. Maravilha! 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 Aqui agora... Vamos jogar... Pode ser o Slash. Que a gente acerta dois. Ok... Ok... E porra da normal. Foi isso para todo mundo. E agonia nesse daqui. Aquele ali morreu. Certeza. A hora de cegueira. A hora de cegueira. Soprão. E porra da normal. E porra da normal. Eu vou utilizar esse lado. E porra... Eu vou utilizar esse aqui. aqui simpático rapaz no seu lado meu pai Lobo... e tem um lobo sinistro ali que é do Moj Ei! Ei você! Deixe-me ver o que você tem lá embaixo Vá, vá, me mostre o seu... Você é patético! Ha! Você quer me tocar, não é? Vá então, dê-lo a sua melhor peça Ha! Aqui hoje, vai amanhã! E a ilusão! Esse cara deve ser muito orgulhoso de ele A caverna da pegadinha que não é bom Ha! Clever! O que você conseguiu? O que você disse que vai embora? Não era claro que você não está bem-vindo aqui Oh... você não pode ensinar uma esposa de nada O que é isso? Congelado Vamos jogar essa daqui Por hora Só para deixar ele lento caso ele queira vir para cá Vamos jogar essa daqui Miserável é um gel, ele congelou três Vou dar mais duas tapas Se quiser clicar nele Se eu já estava indo de base Beleza Aí é foda Daqui a pouco vem congelado de novo Eu estou pronto Puxa Então tá Vamos lá 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 A glória é minha Vamos lá 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 Do que você faz? Arremesso arpoeira Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Os caras são imunes a isso. Tome. Vai lá e já volta. Agora duvido que vai com a bola de fogo lá para cima nesse cara aqui. Vamos ver o que custa. A glória é minha. Ah, foi até. Só que saiu duas para ter ido mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A glória é minha. Vamos lá. 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 Opa soul. Vamos lá. Opa, ele não está olhando para a energia, está olhando para a recompensa, já? Mas é que eu estou muito louco Não consigo desarmar Música Conexão dos campos mas não foi perdida Então tem uma coisa muito errada hoje Não entendi na internet Eu vi uma caixa em casa Assim na internet Eu vi uma caixa em casa Eu vi uma caixa em casa Sei lá Certo se não acontece, não é por isso Não sei se não tem papo Tem alguma magia aqui Goste me encontrar Rolou! Rolou! Compreceu! E aí Engenheiro, sempre bem-vindo Agora parte desse estado do enigma que fode, porque em inglês eu sei resolver, mas em português nunca sei Ah, espada decorativa é uma graninha, dá pra pegar tudo seu Vai decorar pra ninguém ver? É tipo se eu criar uma casa bonita no Minecraft e sentar jogador de jogador Pô, faca caríssima aqui, 50 também Não deve penar esse lugar inteiro O quadro aqui, vou levar pra casa também, me dá esse aqui Bíblia da Arte da Criação, vamos pegar essa bíblia aí Se eu tente com tomo de conhecimento, ele ensina uma pletora de receitas úteis Seja lá o que uma pletora for Pega esse quadro aqui também Escuro decorativo é uma pinóia, eu vejo dinheiro Tigela não vale nada, pobre tigela Ok Se eu vim vôlei Podia vir um fênix dive de graça Vamos ver se eu acerto essa bagaça A gente derruba a porta Você vem para encontrar, você vem para procurar Mas você não encontrará o caminho Uma pena Apertora com uma estátua pode ter tanta certeza Dizeram que sim O sucesso foi indigno para Trompdoy E assim também tem Bracus Rex Você deseja ir para frente? Sim Vamo lá, com atenção Até beber uma água aqui Para o cérebro ficar hidratado Vamo lá É astuto e cruel Olha isso que fode A tradição não faz sentido Ah não, pera Bélico, B Ríspido, R Astuto, A Cruel, C Alguns te chamam de covarde oportunista O O é oportunista E o covarde oportunista é O covarde oportunista Ele pode ser Cruel e astuto Tem que ser Tem como ser ríspido Brax is a server A gente chama Cur Eu acho que é astuto e cruel Mas eu não lembro Tô bem sincero Eu sei como é que resolve isso aqui Eu sei que cada palavra Remete a uma letra do Braco Mas em português não faz sentido Pra mim Eu não sei porquê Tá, o sujeito bélico B Bélico R Ríspido A Astuto C Cruel O O Não tem Alguns te chamam de covarde oportunista E o covarde oportunista é O covarde oportunista seria o cole O C e o O Então o C pode ser tanto cruel quanto covarde Na teoria Então a única que tem cruel É a primeira Então eu vou de primeira Vamos lá Próxima Ok Essa não faz sentido nenhum em português Essa é muito pior que a primeira Porque mano Ele fala source Aí aqui tem a luz pra vazio Não tem Já aí já tá errado Aí tipo vazio V F A I De inferno Z Desgraça I Praga Ó maldição Tipo Source Talvez você não esteja totalmente incapaz Mas não pode assistir nenhum Ou talvez o Trompdoui te disse as respostas É isso? Ele vai esperar que você... O Bair não importa no caso O caminho está abrado Vem freely Eu sei o vezes Mas você te provou por você Um passeio desconhecido Eu vou responder o que que eu posso A perguntadora que ele se referia quando disse que Ptokopdoy era mantido aqui pelo rei Braco. Bracus Rex o encarregou, o tentou, o convidou e o punizou. Eu não sei o crime, mas ele foi sentado para permanecer nesse caixa por todo o tempo e para impedir outros de entrar. Mas eu nem lembro quais são as palavras do inglês que ele fala para cada um da Source. Ptokopdoy era, e era, um homem criativo. Ele conhecia a mágica malha no dia. Eu tenho certeza que você tem que sair desse lugar de uma simples caixa, eu incluí. XP maravilhosa. Quando você senta que é numa sala o jogo salva, você sabe que a parada vai comer e solta tudo de porrada. A verdade é. Vamos lá, tudo bem? Ahn... É, dá um pordão aí. Só para... Só para começar. Se o cara joga uma flecha de ricochete, o primeiro alvo ele erra, não deveria dar ricochete. Na minha opinião. Parece que não é verdadeiro e não vai adiantar muito ficar perdendo tempo com ele. Ataque, relâmpago. Não tem nenhum cadáver que eu possa utilizar, né? Estou pronto! Estou pronto! Espera com a comédia aparecer ali. Está indo jogar.. Isso, vai doer! Ai! Esse cara gosta muito do feino, velho. sai daqui acerto critico no empurrão ahn vou foar o nosso amiguinho aqui pega esse arqueiro joga pra ca vem até pelo menos a race é importante vem até aqui ai por enquanto vamos dar uma baforada e usa esse daqui se revela se revela eu acho que daqui não tem nem como vim mais a atuação dele é físico o dano ai complica um pouco minha vida aqui o dano é nem levitando isso aqui pro outro lado lá né só pra saber ae e ae 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 Ainda estou com a armadura full Então vem até aqui Vou acertar uma amiguinha ali Que ele tem que cair Cego, maravilha Tudo o que eu queria Ficar cego agora Que merda em Eu estou aleijado com esse daqui ainda Que merda em Ih rapaz Aí o cara mandou a play da play Simplesmente temos o Messi da play aqui Vapor eletrificado Vixi 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 Ai ai ai, o que eu faço? Ainda tá full life ainda Vou dar um buff aqui também na Na lâmina aqui do nosso amiguinho Vou dar esse daqui Buff Armadura Isso Deny Olha só nos bloqueios Pega Se eu jogar você ali você vai tomar um ator do ar Apenas Então se eu mandar você andar até aqui Você vai tomar dano do fogo Então Vem até Acho que até aqui tá safe Pô nem ia passar o negócio ali Agora pega esse amiguinho aqui Joga ele pra cá Ok, gatinho vem pra cá Morde ele aí Como você pode errar gatinho Agora aqui Se não tomar stun Acho que posso salvar por aqui, tá bonito É Ué, não deu a refletir de bola de fogo Será que é porque eles são ilusão? Não Posso curar o Fane Então eu vou curar a Sylvia É... Vou encorajar o time cooldown Poderia jogar aqui Poderia jogar aqui A... Granada Então ele toma dano O Fane também tomou ali né Porque o alcance do bagulho é meio quebrado Quebrado Ó, anda aí Vou tomar... Opa, bloqueado Aí agora vem o maço que você conseguir É, imagino que você fosse ficar atrás dele Mas tá bom aí velho Já sei como que eu vou curar o Fane velho Toque venenoso 41 a 45 de dano de veneno Toma aí Fane Finalmente, consegui curar ele Alvo fora de visão Então A gente vai acertar os dois lá né velho Mas está um tanto quanto difícil O único que você pega é aqui Mas eu vou acertar o Ifan Aí não tem condições Dá pra jogar esse daqui Então pode ser Mas aí eu vou acertar o Ifan Para o Gatinho Para o Gatinho é o tanque da penteira Para o Gatinho é o tanque da penteira Aqui Vamos lá de novo hein É... Você não é bem o que eu estou procurando aqui velho Eu até posso te matar mas... É, se bem que bate nele vai É A gente vai embora não refletir nos fantasmas O balde de fogo no verdadeiro vai refletir É Beleza, está quase Yeah baby Solado Solado Associaçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoçãoção Você sentiu uma penteira escura A dor de fogo no seu dedo A sua mente Esquece Você não ouve Mas senta uma espécie Na sua boca Isso te diz Deixar o anel no seu dedo Não vou colocar o anel no meu dedo Não sou o Frodo Aparentemente isso está extremamente pesado Por que eu estou vendo aqui Espada de uma mão Duro de água Escala com força isso aqui é Daria muito certo Calças folgadas Constituição e resistência ao fogo É Você tem que ter resistência ao fogo Quase 100% velho Parece quão maluco dá certo Clorofórmio Segura pra mim essas bagadas aqui Frodo não queimarás o anel dessa campanha Pirocinese aí Pirocinese aí Mais um ponto pra você Tá Salve o game E vamos ver se o level up aí Fica bizarro que Ah não Porque eu andei no inventário deles Aí subiu o negócio X agora Tá Pra mim eu vou colocar um ponto Inconstituição E... Memória tem dois slots ainda né Então... Inteligência né Geomancia Príncipe Príncipe Inteligência e Constituição Só isso que a gente precisa Pirocinese Aqui... A gente tem espaço pra memória Tranquilamente Põe Inteligência Hidrosofia Hidrosofia Até segunda ordem Constituição Pra você E destreza É... Patife É patife que usa isso aqui né Patife Tem que poder colocar a invocação mas é um... Um... Um vampiro porradeiro né Acho que não ficaria tão legal Só to com aquela invocação ali porque eu expludei daquilo Ouro, adoro ouro Supernova Supernova Quadro Quadro Muito importante Vara de purgação E eu fiquei pesado de novo Hum... Deixa eu passar esses itens tudo pro... Pro príncipe aqui Depois eu pego pra vender Coração do Tirana, se não me engano isso aqui dá resquença a fogo também O 7 do Tirana acho que vai ser muito bom pra você É... É... O 7 do Tirana dá resquença a fogo Acho que você vai ficar usando ele por um tempo Você... Você fez isso dessa maneira Hum... Perguntar por que ele está tão interessado em manter você fora daqui Ele tremble e parece que chudra com um sobe quieto Eu sou curto, você sabe? O Bracchus me ligou aqui para proteger a sua volta Ele tem minha alma em aquele canto justo lá E eu não posso ir sem ela Mas... Tanto que o canto permaneça não rompido Eu nunca posso morrer Sério? Você... 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 Gente, calma aí rapidinho Gente, calma aí rapidinho Esse... Como se fosse... Voltei Colete finado. Acho que eu vou de colete, hein, velho. Esse aqui é bom, mas o atributo que ele dá não ajuda em nada, velho. As luzes de perseverança pra maco. Agora esse daqui pro tanque vai ficar muito mal, né. Ainda vou receber um arco aqui, alma do dragão. 17, 2, tá lá. Nossa, eu tô quase sem nada de equipamento. A vida tá triste aqui. Então eu pego o quadro. Vamos levar essas belezinhas aqui. Até a gente achar os donos. Esqueça os seis membros, Meg. É muito, não sei de tudo isso. Isso foi pensado de ser simbólico, alguma coisa, ou apenas um ato de vandalismo. Quando você pega seus detalhes, você tem uma visão. A estatua vem para a vida e te abraça awkwardamente com seus braços mortos. Não capaz de resistir, você está voando em um fim de novo escuro. Que beleza! O gato parece que me trouxe aqui. O que é esse lugar? O que estamos aqui? Sem árvores. Sem árvores. Eu, o gigante, tomo... A figura do helmeto antes de você, lentamente vira para frente a você. Ele levanta sua arma, uma grande espada ethereal, e corre para frente, pronto para você. A figura planta um chão antes de você e coloca sua espada em um golpe direto. Você conta o golpe e envia a figura de volta em poucos tempos. Ele corre para frente novamente, mais rápido esta vez, pronto para o golpe de novo. Ele levanta sua arma, se prepara para esquivar o ataque e revidar. Prepara-se para o golpe. A figura planta você em frente, pronta para puxar a espada em sua peça. Enquanto ele planta, ele, de repente, evaporou no aterro, passando pelo seu corpo. Digo, escuro, frio, flui em cada partícula do seu corpo. A figura materializa por trás de você e pega sua cabeça com uma mão, pressando sua espada em sua peça com a outra. Enquanto, se você realmente é o que ele quiser, você está aprendendo sua devoção rapidamente. Você? Você é meu campeão? Como eu perdoei meu esforço em salvá-lo enquanto o navio caiu. Dizer que se você realmente é o que ele quiser, você está aprendendo sua devoção rapidamente. O tempo para a maldita está perdido. A luta para sobreviver é a única batalha permanente. O divino está morto. O Voidwoken haunt a noite. Você acha que eu deixaria os meus, nossos, sofrerem tão profundamente sem intervenir? Eu escolhi você para ser meu campeão. Mas parece que eu escolhi errado. Dizer que você é mortal e que ele realmente é algo mais... Jogar a cabeça para trás fazendo um corte em seu pescoço com a espada dele. E dar-lhe uma cabeçada na cara, isso. Toma, lixo chato pra caralho. O tempo para a maldita rapidamente juntas. Ele sorriso. Você pode fazer bem, depois de tudo. Dizer que o tempo dos mistérios acabou. Perdoe o que ele está falando. Recognize-me. Você é meu campeão. E eu sou seu Deus. Ele levanta o seu visor. Dois olhos verdes abertos te fixam em sua espada. Em um instante, você sabe que você está falando com Rallick. Deus de todos os humanos. Ahn... Apertar para que ele te trouxe isso aqui. Apertar para que ele te trouxe isso aqui. Ahn... Apertar para que ele te trouxe isso aqui. Isso me dá esperança. Eu vejo uma espalha em você. Os primeiros de um fogo que pode blazar nosso caminho para a preeminência em Rivelon. Isso é por isso que eu escolhi você. Para levar a humanidade para a divinidade. Isso é por isso que você é meu escolhido. Meu Deus Woken. Escolhido os deuses. Perdera o que ele está falando. Eu tentaria dizer a palavra escolhido os deuses. De certa forma, você já respeitava que era diferente. Eu não tenho dúvida. O potencial dentro de você é... Tremendoso. Deixe-me mostrar para você. Um grande surdo de poder arrasta o seu coração, o seu mente. Quando ele passa, você se sente ecstatic, repleto. Hum... Apertar para que tipo de poder é esse? Você pode ter percebido que eu tento te ajudar na sua jornada. Eu abençoo a água debaixo de seus pés, para que isso te ajudasse. Agora, você tem o poder para você. E isso é apenas o começo. Mais e maiores poderes te esperam. Se apenas você os procurar. Apenas um marco para a grandeza. Um que pode se levantar para essa grande tarefa, Ou deixar as pessoas caem para o ruínio. O seu propósito será grande. Mas o primeiro passo é simples. Escrever o coração de aqueles que te fariam mal. Você e você só devem sair de seguro de este lugar. Você e você só devem se levantar por cima de pessoas minhas. Beleza. Mas você tem que se preocupar. E se levante. Eu não sou o único dos sete que procuram um campeão, meu filho. Mas seus amigos podem ter sido, similavelmente, por poderes que enfrentam a existência de nossa raça. Ele se levanta o seu olhar para a guerra debaixo. Onde o Senhor contra o Senhor contra o Senhor. O Senhor contra o Senhor contra o Senhor. O tempo mudou. O Senhor estão na guerra. O Senhor vai escolher os termos de paz. Se nós falamos. Se você falamos. Se você falamos. A nossa raça pode ser perdida. Um pai sabe quando ele pode confiar em seus filhos. E quando ele deve interviver. Eu sei que você vai sugerir. Se você escolher. Não me decepciona. Eu vou me ajudar. Ok. Estou de volta, galera. Espere. Lutas galéas, nós voltamos. Segunda hora que nós passamos em seu lugar hiloso. Era um segundo que o Senhor se levou a mais um tempo. Interessante. Você pensou que era interessante, Quercus? Você sabe o que é interessante? O que é interessante? O que é todo mundo se transformou por raça da raça. Ver as raças gigantes caçadas como frio. ouvindo os sonhos de... Eu não sei o que você está falando. Eu estou perfeitamente calmo. De qualquer forma, como interessante como esse escuro caído pode ter sido, isso não solta o nosso problema. Nós estamos aqui para parar o Great Acorn, não para esconder dela. Já está ajudando mais do que você sabe, Quercus. O destino do mundo depende de nossa habilidade de pesquisar um escuro para proteger Rivelon. Precisamos viajar por toda a terra, cobrindo claves, experimentando com diferentes magias, e chegando com um escuro para esconder Rivelon da sua morte. Claro, para nós fazer isso, devemos evitar ser feitos pelos servidores do Great Acorn. E é assim que nosso grande escuro escuro vem. E é assim que você pode fazer mais por ele do que apenas matar a criatura do vazio. Ha! Quercus! 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 Ele acha que ele poderia usar magia em nosso nível. Eu não sei se isso é adorável ou apenas triste. Não! Eu não vou compartilhar nossa magia com ele! Eu não me importo de quanto você gosta, Quercus! Eu... Muito bem! Eu não posso dar magia, mas eu posso ensinar como um escuro, se mantém você feliz. Um! 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 Uns! Medic視. Um! Meio um! 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 Do fundo aqui abajo. Um! Espera, mas você fez ou você me ensinou a fazer? Eu acho que ele só me ensinou. Tem cara de ter coisa aqui e eu não lembro de ter vindo aqui. Era apenas uma pegadinha. Ok. Parece que tem aquele lobo levemente sem isso que eu não fiz nem de dar conta. 100 de armadura mágica. Acho que dá. Tudo nosso dano é dano mágico, praticamente. O problema é só o famoso começar todo mundo junto. Bora, bora. Eita, 50 da mordida. Aí dói. Pena que não vai dar para soltar isso aqui, porque das 52 ele está exatamente com 52. Se eu soltar isso daqui, aí deixa de dar ruim. Vai deixar bem slow já. Temos bless. De fato. Eita. Não vou. ok, aparentemente eu vou dar a volta muito louca ali se eu tirar o slowly agora vai dar ruim pra gente, se eu vir até aqui e dar um burning touch eu acho que ainda assim ele vai explodir tudo em volta faz o seguinte, dá o haste vem até aqui dá o burning touch ai explodiu mesmo assim ai agora a gente pega esse rapazinho aqui e joga lá pra trás ai ficou triste, ficou triste, ninguém saiu dali e agora que não vai sair mesmo ai 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 não vai dar pra soltar todos os negócios não os orbs, então espera aqui O outro está em outra viagem ali em cima Agora ele morre Vem Lobinho O Lobo ali é o maior esperto falando que vou dar a volta Porque vou dar a volta e vou matar todo mundo por trás Quando ele terminou de dar a volta morreu todo mundo Tadinho Tadinho Human Summoner Adaptation Faça com que uma parte do corpo se adapte à praga E cura sempre devido à massa para cada destaque de praga que tiver nele Também remove todos os destaque, todos os acúmulos de praga do alvo Essa aqui é para aquela escola lá que eu não tenho né Eu estou usando magia, escola da praga Eu acho que não consegui identificar Ah tá Sobretudo o dano de lançamento de Casper Destreza Aeroturgia Destreza Aeroturgia Varinha de dano de ar Anel de Necromancia Vai para o Fane Esse daqui Destreza Aeroturgia Nossa Você está com menos interesse em você porque você está com o negócio de fedido lá né Então eu acho que vou ficar com esse daqui Muito bom Fane Esse é o level up que eu esqueci de novo Fane Esse é o level up que eu esqueci de novo Fane Esse é o level up que eu esqueci de novo O que que tem aqui O esquilo Ah eu estou pesado, acabei de ver Estava perguntando por que eu estou demorando tanto para andar Estava maldade Grande Fale de fogo Fale de fogo Fale de fogo Um momento O segundo Eu sinto a escuridão dentro de mim Então Noice Tão muito noice Clank Mua Clank Criar Eu me escuro em uma espécie Eu não sou um estúpido Eu tenho muito escuro por momentos difíceis Mas eu os vi Eu vi os brindos Ahn Ele deve estar presenciando uma batalha Para não entrar mais sobre isso Alvo Fio E ferro Fio 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 liegtar Fio 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 Mword Daí De olho Fio Fio de E aí amiguinho, agora... A câmera foi era da... Que? Acho que era... Aqui a gente foi brigar com os voids... E aqui é onde está os porquinhos, né? Vamos salvar os porcos agora Eu cheguei... Esses pocos no fogo... Encarnado campeão... Aqui foi onde eu matei o lobinho, né? Vamos lá salvar os porcos... Põe ele! Põe ele! Põe ele! Põe ele! Vamos deixar mais uns 10 minutos aí pra fazer bacon, velho Não é apagar Aquele bacon crocante... aguenta aí, Feita Tem que ficar douradinho e crocante O peito está encolhado em flames Mas sua pele resta imensurada Nós moramos em lãs... Enrollamos em púdulos de sangue... E não faz diferença! Você não pode fazer nada? Por favor... Releve-nos dessa agonia! O peito está claramente estando trabalhando Ela parece que está no caminho de correr Você está certeza que vai funcionar? Como eu sei que vai fazer isso ainda mais pior? Sim... Eu não tenho nada a perder... Mas muito a ganhar... Não adianta entrar em púdulos Ok... Mas eu não acho que... Dizer que ela não está sozinha em seu sofrimento Muitos têm sido torturados por tiranos Toma! Sim... Eu tenho endurecido isso por muito... Eu não posso endurecer mais... Mas por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Eu te pego! É... O que foi que ela fez para sover a maldição? É... O... O... O cheiro de bacon é maravilhoso! O cheiro de bacon é maravilhoso! e a cursa de plamias eternos P-P-Praise não significa nada Eu superei que ela fosse um �apho de voltar e adorar para Bracchus Rex como ele pediu P-P-Praise-o a um END Eu a evitarei com isto P-P-Pleeees! Eu espero que você fique parado com o meu pedido. Os flames estão extinguidos! Não! Hum... Sim... O que você quer, meu? Escapor! O guardião menacente esqueleto olha você com medo, e então, se cria. Então, você darei defiar a vontade de Bracchus Rex, prepare para morrer, e assim por diante e assim por diante. Vamos acabar com isso. Por que eu não seria? Todas vezes, um interlouper vai e faz uma das curvas Bracchus Rex, e eu tenho que murder a pobreza. Eu espero que isso traga a discussão para um fim. Eu não gosto de ser arrasada do deslumbre, só de ser recebido por tanta banalidade. Perguntar sobre a vida após a morte. Como ela é? É uma pergunta válida. É escuro e perfeito, mas ainda é um paradis de uma sorte. Eu não posso dizer quais sonhos ou deliciosos esperam o morto completamente. Em alguns momentos, eu darei dizer que você vai descobrir essa informação na primeira mão. Ela grita impacientemente e atrapa o seu pedido. Sim, sim, eu sei que ele está morto. Eu ainda estou obrigada a fazer seus desejos. Ele pode não viver, mas a atrapalha da sua cursa está em cima de mim. Quem está a salvar? Poderia que qualquer cursa seja mais grave do que essa conversa interminável? Agora, vamos para o negócio. Toda essa conversa me exalta. Ok, minha senhora. Só deixa eu fazer um porteiro que eu estou... Ah, o ponto dela é muito válido, velho. Tem conversas que realmente parece que é uma maldição que você consegue sair dela, velho. Tá meio complicado de acertar daqui, não vou mentir não, velho. Destino inalcançável. Você parece que a gente está preso aí, então, pelo que eu estou vendo. Eu só passei o turno aí, senão você vai acertar dois ali. Fireball. Oh! Fireball. Foge não. Agora pode voltar aqui pra baixo. É hora de macetar ela, príncipe. Eu vou matar ninguém. A flor é minha. Muito bom. A glória é minha. A glória é minha. Prepare sua vida. Salva de novo o game. Vou deixar mais essência para eu pegar aqui. Tem uma aqui. Inclusive, coloca essa magia da abençoada aqui. As flores estão extinguidas. Obrigada. Obrigada. Obrigada, senhor. Um de mais tem essência. Falta dois porco. Eu lembro desse lugar. Olhe. 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 Ah, as flores. Olhe. Aqui eu briguei com os esqueletos. O que veio aqui? Bota sem identificação. Força 11. Força 11. Só bota agora. É igual a que o Ifan está usando. Essa luva de escamas. Laçadas mágicas. Machina de crítico. Força 11. Pode usar você. Iluminadora. Massa de uma mão. Esmigalhadora. Constituição. Aeroturgia. Hummm. Não, 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 não. Não, não, não. Não vai pra cá não. Olha lá. Que eu tinha esquecido aqui. Criatura subterrânea do vazio. Olha aí. Cadê a última essência que me falta? Não tem uma pra cá dar porco? Só vejo óleo. Barragem. Vou ficar devendo pra esse porquinho aqui. Depois eu volto nele. Porque realmente não tem essência em lugar nenhum. É, eu realmente não sei se tem isso ai não. Bom, aliás, eu escolhi outras ideias. Aqui no meio não tem nenhum. Nenhum... Nenhum source né. Aqui não vai ter. Tem um pessoalzinho ali na praia que eu... Não matei velho. Acho que agora eu consigo. Deixa eu ver se eu quiser vender as coisas com esse cara aqui. Você está de volta. Porque eu estou lotado de coisas pra vender. Não sei se você vai vender as coisas. Não sei se você vai vender as coisas com esse cara. armadura física, armadura mágica Acho que não vou gastar nada disso aqui não, tem muito item sem encantamento nenhum aqui No caso, item cinza, pelo menos se fosse um item verdinho aquele chapéu ali valeria a pena Vou pegar só o dinheiro mesmo Os caras ficam aqui né, ai dá para se aproximar pela praia vindo para cá E aqui foi onde a gente brigou com a senhora aqui né Deixa eu dividir isso aqui em mal menos né Aparentemente dá para ficar aqui de cima né Vamos ver Quem pode deixar aqui de cima é a Lose e a Sacerdote Feine até dá para deixar também Ah, bem provável, mas eu dei uma fuçada bastante ali Ok Então já deixa o príncipe mais ou menos buffado ai Ok 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 Ok, vem para cá, Lose Vamos pegar essa mestre Daia, jogar ela aqui Aqui vamos jogar um Vamos vir para cá Mas veja só a audácia Veja só a audácia desse ser humano Vamos acertar aqueles dali Os monstros são chatos, mas nem se compara com aquilo ali Vamos salvar em cima desse zang aqui Eu devia ter salvado no meio do combate, mas tudo bem Vamos salvar em cima desse zang aqui Ah, nem falo que os caras deviam subir aqui Tá brincando comigo Não vai dar para acertar os três Então vamos continuar virando aqui É, virou open escada aqui, todo mundo sobe E não tomar nem ataque Simplesmente Então vamos subir também Então vamos subir também né É o que eu posso fazer agora com a Lose Jogar todo mundo para embaixo Desperdi a ação subindo aqui de novo Quanto que gasta aqui, um? Eu matei o cara com a queda? Não sei se é que era possível fazer isso Não sei se é que era possível fazer isso Não sei se é que era possível fazer isso Não sei se é que era possível fazer isso Esse agravamento para todo mundo Você vê que acho que ele tomou muito dano das bolas de fogo que ele refletiu lá Acho que nem foi a queda Estou pronto Estou pronto Tome aí um veneno para balancear se o dano vai tomar Toma aí um veneno para balancear se o dano vai tomar Eita de oportunidade Nossa cinquenta por fireball Ele não é fireball É que fireball acerta em área Mas mais para fireball A dano está alta Pode pegar Opa Não Não É Opa 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 é o cadáver do cara que a gente acabou de matar, velho. Isso é realmente uma pena, já se perdido o item dele. Mas eu não vejo em lugar nenhum. Aqui, ó. Eu vou matar ninguém. Eu vou matar ninguém. Eu vou passar de perto aqui para o princípio conseguir bater nos carinhas. Agora vamos buffar aqui sua arma para dar mais dano. E vamos soltar... Eles aqui acertariam os dois, provavelmente mataria o cara do lado ali. Pode ser, velho. Espera que a bola de fogo foi nele. Tem que pegar um negócio para você ganhar... Ponto de ação quando você matar alguém. É essencial para DPS daquilo lá. Acho que ele morre por agonia, mas eu não vou arriscar não. Ponto de ação. Ponto de ação. Eu devia ter me curado. Agora que eu vejo que eu estou aqui... Passando mal de vida. Ponto de ação. Ponto de ação. É, pode bater nesse daqui mesmo. Agora que eu posso fazer para não morrer aqui. Ponto de ação. Ainda estou decaying, né? Então... Derrubado, falhou. Ponto de ação. Toma, ele. Caraca, não veio um bloqueio. Ae, caramba. Ae, caramba. Ae, caramba. Estou tomado! Que falta que faz agora ter o... Phoenix Diver. Hum... A gente está passando por poucas e boas, velho. Bom, a Banshee aparentemente não pega fogo. O que é de se esperar de uma Banshee, ou ela pega? Ah, ela pega. Fantasma que pega fogo. Ainda tem 3 pontos de ação com isso aqui. Então vem para cá, usa esse daqui e baixa esse daqui. Double kill sem querer. Silenciado. Totalmente sem querer, já que dá para escolher o alvo. Agora foi totalmente sem sofrimento isso aqui. Embora você não tenha fireball na sua build, você batendo é quase como se fosse uma. Agora dá para acertar os combos certinho de 3 ataques. É sinistro o dano, velho. A certeza vai ter uma skill muito pior que essa depois para a gente pegar. Com certeza. A galera que faz essa skill de mod é muito criativa. Aqui não tem nada que eu queira pegar porque já está tudo looteado. Eu vim do outro lado. Na teoria deve liberar no level 8. As próximas magias. Caraca, calma. Esses rapazes ali. Se eu quiser vir daqui. Se eu quiser vir daqui. Tarlene está ali. Mas Tarlene, se eu puxar para uma briga, ela vai morrer. E esse cão de essência aqui. Morte. 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 Nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca. Morte. 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 Como é que ela entra aqui na briga com os espelhetos? Morte. Não pode. Calma aí. Eu vou tentar me pressionar para soltar a magia. E já bordo. Você pode ter que soltar daqui. assassino e decomposição é, tem uma galera aqui para achar provavelmente todos eles devem estar por ali, onde está essa galera aqui parece que eles não estão ficando na luta humm, isso é suspeito nossa, eu cliquei sem querer para o príncipe voar lá para o outro lado, agora já foi ninguém para cá parte ruim é que não conseguimos nem desviar a atenção dos caras aqui é, ai eu não sei o que eu faço acho que vou colocar o gato lá na frente eu estou pronto estou pronto estou pronto revela-se revela-se não 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 Rapaz Poxa, um ataque deu 40, o outro deu 11, as duas armas são iguais? Ok, vamos lá aqui ver o que dá para fazer, esse aqui vai gastar 2 pontos né, o máximo que chegar com 2 pontos é aqui, vou tomar a data de oportunidade claramente, Mas é suficiente Hummm, bom golpe baixo eu gasto 1 só né, aqui, a gente pode vir até aqui, soltar a hora de servir, Cegueira Já encontramos uns amiguinhos escondidos Opa Ah tá, está na vez da lousa ainda Hummm Dá para pegar aquele mago que está lá atrás? Bem aqui no meio Bem aqui no meio Tá na preula, grito de guerra 95 de dano Não dá dano até onde eu me lembre, só para limpar o porfície Não dá dano até onde eu me lembre, só para limpar o porfície Alvo está longe demais Que fase Vamos bater nesse aqui que em teoria é um ataque em cada um, então é 4 bolos de fogo que vão sair ai né, eu acho É, é isso mesmo Roubado Roubado Vamos atrás Desse cara aqui A Glória é minha Globom Vou dar a vida na sua lâmina Principalmente para você que está roubando vida ai Além de dar muito banho Vocês aqui agora estão no lugar muito bom para mim Eu acho que você está esquecendo de recuperar a vida. O pior é que essa espada que dá esse poder de você bater em área, essas espadas únicas. Ah não, é do mesmo mod, eu achei que era de dois modos diferentes. Mas é do mesmo. Quase a chance de dois modos ser parados com o Baren. Errou, porque está cego. Nossa, toma uma bola de fogo. Não limpa ninguém, a gente matou dois. Ahn, vem até aqui. Três tapas. Isso aqui gasta quanto? Ah não esquece, estou confundindo as skills Vem até aqui Dá uma mordida aqui, perfurante Ahn Silvia, o que a gente vai fazer com você? É o que dá para jogar A churrei A churrei O bosque inteiro era bem forte também Derrubado Gatinha sinistro Agora esse rapaz aqui Vamos tentar vir até aqui sem cair no gelo De preferência Aí é foda Tá aí fã Sem cair no gelo Boa No último pixel de gelo Você caiu Tome Agora esse aqui não posso atacar Porque vai dar cura Boa Mas deu pra verificar Um e derrubar o outro Maravilha Tá Tá decompondo Você também não posso colar nenhum de vocês A única solução A única solução é paulada Gatinha finaliza seu trabalho aí Boa garoto Pau gato caindo no gelo Slash em todos E facada Aqui Agora se eu sair de perto Vou tomar ataque de oportunidade Tão Solta aqui esse One taps A hora de luz Não Não morreu Bufei o gato Foda isso Bela gato Nunca Nunca duvidei Só muito Um 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 Nossa criação Justo para quem tem hidrosofia Parece que a roupa do Alexander Sussurrador Sombrio Vamos segurar a armadura do Tirana aí Anel do invocador Ponto de ação do turno Mais 2 memórias mais 2 invocação Desbloqueia 1 Invocação 2 Quem tem invocação 2 acho que era você Ou era o vampiro Deixa eu ver o que faz esse anel aí Hummm Bom, a equipe aí não apareceu nada Ah, deve ser talento Esse aqui Permite que você controle uma summon extra Mas as invocações Não ganham sua boa liderança E irão ficar na loucura Quando seu turno acabar Ahn Tá, não é tão bom assim não Ahn Meioventário Pode ser que seja uma bagunça Dá pra cá que tinha aqui mesmo? Tem um negócio a pegar ali dentro Se não me engano é aqui que o molequinho me deu a chave Alguma coisa assim, não foi? É... Cadê, cadê, cadê? Encontrar essas armaduras? Não Como é que a gente fala de uma torre? Não sei se é essa Mas de qualquer forma eu preciso que alguém me jogue lá em cima Doze por favor, faça as honras Isso É... Estou lá, parece os vídeos de umas classes que nunca são as nossas, normal de RPG, super normal em RPGs Constituição, chance de crítico, constituição vai para o nosso tanque né, embora dá chance de crítico também, então é melhor deixar com você Grévas do Tirana, resistência a ar, achei que todas dava resistência a fogo Nesse caso nem mudaria muita coisa, dá para ficar com o peitoral lá e abraços, porque o peitoral sozinho ele não dá maldição né, ou fica pegando fogo O peitoral é o que dá para atirar né Ah, está sendo curto Não sou grande Eu acho que temos uma que atira Quer応 car 탈락 Não sei dizer o que a pessoa vai przew lá Mudou elas Positive Bem, a senhora O outro que eu compro a vida Dizem que você está aqui para ajudar. Ela procura o seu cara por trechamento. Não parece que encontre. Tudo bem, então. Você pode passar. Mas eu sugiro que você não. Eu sugiro que você volte e vá em outra direção, totalmente. Os Magistras de Ashurika estão lá lá. Ele matou meu amigo. Talvez tenha matou esse Magistra também. Eu não me atingiria com ele. De fato, eu não me atingiria com ele. Dizem que vocês acabaram com o Maldiçado juntos. Não há suficiente de nós na ilha para levar a Ashurika. Você está bem-vindo tentar. Só me conta. Ela te dá um longo olhar. Bem, então. Se nós vamos ser amigos, deixe-me marcar a sua mapa. Vê esse lugar? Há outros escondidos lá. Você deveria se juntar. Você está bem-vindo. Uma vez que o Gareth emerge do Keep lá, ele e eu vamos te juntar diretamente. Ele pode estar interessado em você. Eu? Não tanto. Tá. Por sorte eu tenho a varinha. Por uma mera coincidência assim. Com essa varinha eu vou explodir aquela criatura ali. Um dos casos que eu queria. Um dos casos que eles foram prontos. O que é que é, parece que é perigoso Marcha, estrangeiro. Estou ocupada matando magestres Eu pensei que essas marchas foram abandonadas Essa aqui é a top Estou ocupada Eu vou ter que voltar com dois para ajudar aqui, certeza que eles vão na caçadora que ficar ali atrás, ou não também, sei lá. Mas só por causa das duas eu vou ficar aqui com ela. Se você descer daí vai ser um pouco complicado. Vem para cá você também. Mergulho da Fênix! Vamos dar o haste e correr para lá. 200 armaduras? Será que você morre aí? Pode ser que sim. Melhor vir para cá porque é mais garantido que você chegue ao inimigo logo. Até eu dar a volta ali o galera vai apanhar muito. E essa galera vai chegar nele. Normalmente você briga com o grupo que está na frente mesmo e depois ir para esse aqui. Para ativar os dois juntos assim é um pouquinho complicado. Tem um cadáver de inimigo que você tem matado aí galera? Seria uma excelente hora para você ter matado alguém. Acho que ainda não. Só tem um cara ali que está praticamente... Não me manda morrer. Não me manda morrer. Pode acertar eu e falando da nada. A glória é minha! Não deu dano. Não deu dano. Compreensível tem um monte. O Fênix não importa onde ele apareça. Que bicho apanha viu. Não sei porquê. Não sei porquê. A pessoa está riskando você ali A pessoa está riskando você ali Eu acho que você deve ter caído em série de terra mal alta agora Não, está 20% de tudo Bloque Bloque Mob Morre não, o coadjuvante Dois pontos só para chegar ali Mais um pixel, essa galera está fritada Cluster Grenade Só lamento por você meu querido, porque realmente Os caras querem te matar de todo jeito Bom, deu para recuperar uma vida agora Talvez você não morra Vamos ver O meu gato, quem está brincando de férias aqui Agora que eu vi Só passe turn ai Bem Bem Não tem Slash Para soltar Pode ser o Bite preferente Agora está pegando Demora um turno para carregar a bateria Da Da magia Deve ter jogado esse aqui primeiro Tudo bem É Deve ser Tampé Deve ser Estou pronto deixa eu curar a comédia aqui é carregar a bateria né, o bagulho não funciona no primeiro turno, não sei porque você viu ali, usei, bati e saiu o efeito agora, esse cara que está morrendo triple kill, kill, kill , kill ! A CIDADE NO BRASIL oi, não segurou? solta a bagagem? não corre maluco agora dá para dar o slash e vamos morder de novo o rapaz está querendo me matar aqui o rapaz pegou desorientado, show de bola o rapaz pegou desorientado, show de bola oi 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 a vez que eu use a investida não vai dar para chegar lá e bater então oi 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 Só pra saber, não sei se dá pra me acordar com qualquer coisa Defende o vivinho da Silva, de algum jeito Esquece o que eu falei? Eu imagino que é só botar a cara dele que alguém ia matar ele Tadinho Mas ele já está morto, pra ele é só um jeito Morde Aqui Vou encorajar primeiro Seu vampiro está muito bem, Heori Estou pronto Lucien guiou seus esforços certamente Seus olhos viajam de sua face até seus pés, então de volta de novo Você não é magistrado Ah, encorajando com aquele colorado em sua cabeça Como você veio a estar aqui? Ahn... Dizendo a verdade Esse essencialista acabou de fugir do Forte da Felicidade E ele é? O nome é Gareth O nome é Gareth Eu não posso ficar Você também não deveria O que o Lucien disse? Ah sim O nome é Gareth É o nome é Gareth Eu tenho um nome Seu colar, né, velho? E eu não estou usando colar. Tá, desse lado aqui foi todos. E eu fiquei pesado. Difícil vida do ruído que não aguenta carregar peso. Difícil vida do ruído. Agora desce aqui Olá, rato Sim, eu vou lá no porco depois Aqui tem a torneira de essência Aqui eu acho que tem a luva E o capacete do Braxon Eu vou falar em qualquer Parar e dizer que você não quer lutar Apenas conversar Debochar do Mestre Que não parece ser a disposição de matar ninguém Vou parar e dizer que eu não quero lutar Apenas conversar Um... Eu não estou medo de você Você deveria estar medo de mim O Magister se acolhe em sua mão E você vê que a pele está no mar de noite Parece que se andula Como se os pormes fossem escurrando a sua pele Apenas conversar Ele se acolhe E coloca dentro da sua mão Apenas conversar Apenas conversar Porque ele está segurando a mão dessa maneira Apenas conversar O que aconteceu com ele É, o que aconteceu com você O que aconteceu com ele Apenas conversar Apenas conversar Apenas conversar Apenas conversar Nós nos cuidar Mas eu... Nós nunca pensamos Nunca sabíamos Nós... Oferecer isso para ajudar Se for possível Imaginar como foi que ele sobreviveu Apenas conversar Por que eles estavam aqui Deveria saber o que? Perguntar o que atrás daquela porta Eu não sei, é algo poderoso, nós pensamos que isso poderia ajudar, mas o que é que seja, o Void mesmo está lutando para protegê-lo. Dallos nos disse de ser cuidadosos, mas isso é errado, é o mal, a morte. Ele olha para a mão dele, você está claramente murchando, você pode fazer alguma coisa? Ele olha para você, seus olhos olhando profundamente para o seu. Eu vi como eles morreram, eu ouvi eles gritando, eu não quero ir assim, eu não quero enfrentar isso. Por favor, eu não posso levantar minha mão, eu não posso... Eu não consigo fazer isso mesmo. Ok... Tem que se abençoar ele, ele se cura? Para o que puder. Ele luta seus olhos, para olhar para sua mão preta, escurrida. Só faça rápido. Tipo, em teoria ele está mal suado, né? Deixa eu abençoar. Deixa eu abençoar. A grande emudar é... Essa muda fica op dela, Passa ó... O que significa? Bom, amigo, então adeus, tá? Tá, agora eu tenho que tirar a malção da alavanca Aí dá pra abrir Sabendo a reputação de Bracchus Rex, nós devemos treinar gíngeramente Meia espada vale dinheiro Vara drenada também vale Daga velha não vale muito, mas vale alguma coisa Ok, agora lá dentro Que é a pegadinha, porque eu não lembro o que tem que fazer aqui Mas tem que abençoar a parada Enfurecer Examinaram o santuário Só por garantia Costar a mão O copo esperando para ser enchido Será que tem que jogar Dos lados Também tem muitas coisas nesse galão É, eu não sei se tem como curar Acho que tem a ver com a estátua Sua mais graciosa senhora, Bracchus Rex Sua mais estimada majestade, Bracchus Rex Sou eater Tem que ter telocinesse, eu vou pegar lá Ninguém tem Sou eater, hungers Não tem que ter, não tem que perder É, porque eu estou sofrendo, posso teleportar o negócio? Eu posso teleportar o negócio pra mim Apenas que você sai, seus dedos tinguem Apenas que você sai, as runas são... Apenas que você sai, as runas não estão em nenhuma língua que você entende ou reconhecer Não me lembro o que tem que fazer aqui Alguém lembra? Eu sempre esqueço Ah, não, 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 lembrei, lembrei Tá falando que precisa ser enchido, né, então Chuva? É isso É isso Colocar seu poder, concentrando a essência nas pontas dos dedos Sua força flui da sua caixa e nas suas mãos Tendril de poder pretendo de seus dedos ao longo do chrime O chrime começa a vibrar e a glória Slabas de ferro se aglizando por um outro quando começa a abrir Capacete corrompido do tirano Tá, agora falta só a luva Ah, deixa eu pegar a essência pra salvar o porco Antes que eu esqueço Ok Ok Tá, é aqui? É aqui É aqui O porquinho foi super obediente e tá parado até agora esperando a sofrer O porquinho está levantado, obrigado, stranger É nóis Porcos flamejantes Porcos flamejantes Os porcos abençoados fugiram por a capa aberta Eles chamam muita atenção, então será difícil não vê-los Aumentamos a guardiã dos porcos Abençoamos um dos porcos em chamas e ele fugiu por a capa aberta Talvez voltamos Talvez E eu lembro onde ele está Espera Será que eu estou pronto para esse combate aqui? Meia noite Será que dá tempo? Esse combate aqui é meio pancada Será que dá tempo? Todo mundo aqui em cima Bonitamente Não Fala aí, Futebol, boa noite, vale pela presença aí Vamos ver Dá para fazer aqui 155 né Dá para a gente puxar ele para cá direto Vamos ver Alvo longe demais E se... Você trocar de posição comigo Eu realmente não queria que a luz fosse a primeira a ser detectada Ué... Teleporte da alcance ali Qual que é a diferença do teleportar para o seu gato? É o mesmo teleporte? Ah, então ela puxa Foda-se Ah, então ela puxa, velho Foda-se Surpresa, malafogo Surpresa, malafogo Você sabe o que a gente pode utilizar no chão A princípio Tá Ok 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 Não Frank Não é um homem. o veneno e varíquia maldição o bichinho está nervoso nem foda-se que o cara acertou o ataque relâmpago lá de baixo simplesmente uau você vai pegar esse cara aqui? não então faz o seguinte haste pancada ali E aí Fernando, exatamente, pecado original 2, a continuação depois do primeiro. Deu para tordoar o Comédia ali, vou tentar te curar esse turno aí, Fanny, não sei se vai dar não, mas vamos ver, nossa não pega nele, que belezinha. Eu vi sim Fernando, já era esperado que ia sair, já tem a data mais ou menos de quando ia sair, aí como essa é a próxima grande atualização do jogo, está saindo aí pequenas posts de blog para deixar a galera no hype. Bom, ninguém perdeu o vidro, então está tranquilo, eu não posso curar o Fanny, que a magia dela se ele morre. Dá para insertar aquele cara lá atrás, acho que não né, então acerta o criatura do vazio aí. Agora aqui a gente usa esse, bate com esse daqui, na verdade usa esse aqui primeiro, aí agora bate com esse aqui. Pô, o cara me derrubou, velho. Não seja tão estranho como o seu pai, ou pior, ou pior, ou pior. Tá, pô, o exílio de guerra é muito forte. Tá, vamos... Esse está full life, né, Fanny? Então só dá dois tapas aqui. Bom, aqui deu silenciado, então você não vai poder pular para longe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A parte boa de o Fanny ter caído, agora eu posso jogar essa granada aqui. Ele vai curar em teoria todo mundo e der dano em todos os que querem der dano. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Eu estou pronta. Ok, agora aqui... Eu ainda estou com o negócio ativado, então bate nisso aqui. E um tapa normal. Errou o ultimo. Tá bom, tá bom. Não, meio que deu tempo de eu bater com o príncipe antes de você ser congelado aí. Se não, eu ia estar tensa a situação. Hum... O cara, é só um ar, né, tá lembrando? Ah, eu consegui matar ele nesse turno. Se eu tivesse feito essa merda que eu fiz agora. Agora eu morri por isso. Seleção natural é implacável. Não tem jeito. Só encerra. Nossa... Veneno abençoado. Eu nem sabia que existia esse tipo de combinação, Dviewer. . . . O que é isso? Ah não Hum... Vou apurrar esse cara daqui agora Eles não querem deixar o príncipe jogar não Por isso que ele não está decaying Acho que isso aí você mata tranquilo Não cai, não cai, não cai Boa Boa Eles estão embastando ele mesmo Dead Não foge não Não para de vir essa bosta De gelo no chão Tenta Tenta Sai Tenta Tentando Tenta Tentarei Tentando Tento Você não está tentando escapar, não é? A parte boa é que não tem que chegar Agora, buffa esse daqui Solta esse daqui Nice Muito bom, muito bom Ok, confesso que eu nem acreditei que a gente conseguiu passar esse vídeo Aqui na porta tem algum NPC O que aconteceu com você? Você está terrível Que um pão Pão, 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 pão Você me faz mal O que aconteceu com você? Zap Finalmente, Whatsapp 2 Pão, 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 pão Seu pão, 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 pão Pão, 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 pão. A sua visão se muda sobre a solemnha face que se veja o shore. Por os momentos mais curtos, parece que seus olhos se vêm vivos e se fecham com o seu. Tchau.